Oi gente, tudo bem com vocês? Antes de eu começar essa receita, deixa eu agradecer o carinho que eu tô recebendo em cada vídeo das pessoas perguntando como eu estou depois da cirurgia para retirada do útero, então eu quero agradecer assim de coração, eu assim eu fiquei muito emocionada porque são tantas pessoas perguntando e assim ó, que Deus recompense cada um de vocês. E hoje gente, eu venho trazer mais uma receita prática, uma receita antiga que fez muito sucesso antigamente e faz até hoje, que é uma pizza super fácil de fazer para essa pizza você pode usar qualquer recheio, mas eu vou usar o recheio que sempre faz sucesso que é a sardinha, então se você não gosta de sardinha não se preocupe, use um frango, uma carne moída, um presunto e queijo, mas fica deliciosa. Então eu vou fazer essa pizza na tigela, tá? Como antigamente se fazia, mas se você quiser usar o liquidificador para facilitar pode usar também, principalmente esses primeiros ingredientes no liquidificador fica ótimo aí a farinha você pode colocar para a tigela e misturar a farinha de trigo. Então eu vou colocar aqui na tigela três ovos, clara e gema. Nesses três ovos eu vou colocar uma colher de sopa de açúcar, mas não se preocupe, a massa não vai ficar doce porque o açúcar é para dar um contraste com o sal, fica muito mais gostosa. E agora vou colocar uma colherzinha de chá cheia de sal. Agora vou misturar o ovo, o sal e o açúcar. Pronto gente, já misturei um pouco aqui. Agora eu vou colocar aqui o óleo. Então de óleo eu vou usar mais ou menos 70 ml de óleo, óleo vai dar dois dedinhos de óleo na xícara, tá? E o tamanho dessa xícara é 240 ml. E agora eu vou colocar o leite, tá? De leite vai uma xícara, 240 ml e mais meia xícara, mais 120 ml. Agora eu vou misturar aqui, mais um pouco. Agora eu vou colocar a farinha de trigo, vou colocar a primeira xícara de farinha, ó, e vou misturando. Agora é super rápido. Misturo aqui e vou mostrar o ponto dessa massa, que ela tem um ponto certo certo? Para a pizza ficar fofinha e gostosa. E agora já vou colocar a segunda xícara de farinha e continuo misturando. E agora vou colocar a terceira xícara de farinha. Essa pizza é uma pizza grande, então vai bastante farinha. Deixa eu mostrar para vocês o ponto certo da massa, tá? Esse aqui é o ponto, ó. Botei três xícaras de farinha. Ela fica um pouco mais pesada que uma massa de bolo e bem grudenta, olha só. Então é esse o ponto certo. Caso você use um ovo menor ou um ovo maior, você já sabe o ponto certo, ó. Aí você pode corrigir colocando mais farinha ou colocando menos farinha, tá? É esse o ponto então. Antes de eu colocar o fermento na massa, deixa eu mostrar para vocês o molho que eu fiz, tá? Eu peguei duas sardinhas, peguei uma cebola grande, dois tomates, alho, colorau, tá? Que pode ser extrato de tomate também. E refoguei, tá? Ó, pode notar que ficou bem encorpado. Aí eu coloquei um pouquinho de óleo também, ou o próprio óleo da sardinha, você que sabe. E refoguei e ficou assim, ó, esse molho super gostoso, bem encorpado. E agora eu preciso deixar ele esfriar. Eu não posso colocar esse molho quente na massa, porque senão vai ir para o fundo da forma, não vai ficar todo por cima. Então eu preciso deixar ele esfriar. Agora então eu vou colocar o fermento de bolo, vou usar uma colher de sopa cheia e vou misturar aqui na massa, tá? Você já pode pré-aquecer o forno uns minutinhos antes a 180 graus. Agora misturo bem esse fermento. Peguei aqui uma forma de pão. Essa minha forma, ela tem 32 aqui por 23 aqui. untei ela com óleo. Você unte aí conforme você quiser. E agora eu vou passar a massa para cá. Ó, gente, como é que é a textura dessa massa. Nossa, gente, tá cheio de abelha aqui, porque eu tô com as janelas tudo aberta, porque hoje aqui no sul tá um calorão. Então as abelhas vêm tudo para dentro de casa. Ó, agora vou espalhar ela com a colher. Então eu molho aqui as costas da colher e espalho aqui na forma, ó. fica bem mais fácil. E assim eu vou ajeitando. Eu venho largando aqui o molho por cima. Ó, pode notar que ele não vai para o fundo, porque o molho já esfriou e porque a massa não ficou tão líquida. Então você use o recheio da sua preferência. Já coloquei todo o molho aqui. Agora eu vou levar para o forno do forno a 180 graus. E já já eu trago para mostrar. Olha essa pizza. Acabei de tirar aqui do forno. Para assar, aqui no meu forno levou 40 minutos a 180 graus. E o cheirinho aqui, gente, tá maravilhoso. Me deixem aí nos comentários quem lembra das pizzas de antigamente, aquelas pizzas de aniversário, que era a maior festa quando você achava uma pizza, porque era muito gostosa. E vocês viram que é bem simples de fazer. Então, agora chegou aquela parte bem difícil que eu vou ter que experimentar para falar para vocês como ficou essa delícia. Vou tirar aqui uma fatia bem generosa. E daí, gente, essa pizza combina com o quê? Cafézinho, um chazinho gostoso, um suco bem gelado. Me deixem aí uma sugestão para acompanhar essa pizza. Bom, gente, agora vamos tirar aqui. Olha essa situação, gente. Olha essa massa. Nossa, que maravilha. Eu vou colocar aqui no pratinho. Nossa, gente, olha essa pizza. Você aí gosta dela mais baixa ou alta, assim como essa ficou? Se você gosta da pizza mais baixinha, coloca numa forma maior que ela vai ficar mais baixinha. Mas a textura, gente, a fofura, olha isso. Nossa, gente, deliciosa. Vou experimentar aqui sem palavras para falar a delícia que ficou essa pizza. Façam que eu tenho certeza que vai fazer o maior sucesso aí na sua família. Um beijo e tchau, gente. Façam que eu tenho certeza que vai fazer o maior sucesso aí na sua família.